Olá pessoal, tudo bem com vocês? É assim como a gente tá? No vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Porque olha como eu tô, gente, tô acabada E a Jambly rebolando a bunda Tô treinando, tá treinando, né? Porque a gente vai pra balada lá vi aí, gente E a gente vai fazer uma rubis comigo Gotta wet to you, me Gotta wet to you, me Gotta wet to me E o front, you front, chupi Gotta wet to me, me E a gente vai colocar roupa de balada Bem fãs, vamos maquiar, bem linda fazer o cabelinho Colocar acessórios, eu tô de acessórios, colar Ah, cadê a mergola? Eu vou só com essa correntinha Amiga, eu tenho 5 reais pra te apoiar Ela tem 100 e eu tenho 5, gente 5 reais E é isso, vou mostrar a minha roupa que eu escolhi pra vocês tudo certinho, né? Bem bonita, bem doente de rádio pra mim E o tema da festa é branca, e a gente vai o quê? De preto Porque a gente não tem roupa branca, né? Vou até dar mais uma olhada pra ver se não tem nenhuma roupa branca Vai com caia Vou Gente, eu não tenho roupa branca, não tem como, gente Amiga, que caramba Tem que ser bem o tema da festa branca ainda? Todo mundo vai parecer que tá no meu nome, tá? A gente é diferenciada, a gente vai diferenciada E é isso, a gente tem que ser mudada Foi uma dúvida desse top Que eu sempre uso, vocês sabem, né? A gente até criou a perna e saiu andando já Desse aqui que é uma blusa longa Um cropped longo Qual que eu uso, amiga? É... O cropped Então vai ser um cropped com uma saia? Isso Não vai ficar muito pedido aí? Vai ficar lindo Não vai ficar pedido Beleza Gente, eu vou mostrar meu look enquanto a Isa se veste Olha aqui, eu vou com essa sainha É tipo a da Isa E vou com esse cropped Não, não é igual Porque a da Isa, ela só... Ela não tem um negocinho aqui, ó Entendeu? Pode roubar Olha o look dela Que lindo Dá uma giradinha Gente, lindo Eu amei demais E como é que vocês acharam do look da Isa? Ai, mas ela ficou muito grande Eu não gosto de sair grande, não Ai, depois não ganho esse perigote, né? Mas enfim Agora eu vou mostrar meu look pra vocês Mostra aí, amiga E o da Isa ficou assim Calma Tá, vou botar por aqui Ficou lindo Eu sei Eu vou botar por aqui da casa outra Eu tô passando um chip na cabeça, né? Cadê? Pai? Oi, mulher Gosta da minha roupa? Ai, que já começou a melhorar Começar a descajar mais com o meu estilo Gostou? Mãe Gosta da minha roupa? Você mudou de roupa? Mudei totalmente, gente O short tava sujo Ela queria um short sujo É, picada de mosquito Olha só Agora acho que ficou melhor O que você achou, amor, do look dela? Eu preferia que ela tivesse de calça e blusão Mas... Ih Você tá fazendo um arrume-se com você? Pra laver? Hã? Se for pra laver, eu acho que eu vi a sensação Gente, eu gostei do look dela Gente, eu amei a roupa Eu gostei também Melhor... Tá com o short por baixo, né? Ai, que susto Não vou passar delinhado, nada A gente só vai passar um... Armar a sobrancelha e um gloss É horrível A mãe vê, gente Se a mãe vê, acho que ela me mata Tá no banheiro Gravando As maquiagens da mãe, gente Isso, olha como eu tava gravando o vídeo Porque vocês não me avisam Meu Deus do céu Passando isso aqui, gente Que eu vou passar na orelha Na olheira E em cima da sobrancelha E aqui Aqui, aqui Ficar bem bonitinho E na hora o espelho sujo Tá bom Tá bom Agora Vou passar um pó bem básico Gente, passar um alinhador Só umas coisinhas Passei aqui Aqui, aqui Aqui embaixo Aqui Coloquei a sobrancelha aqui no meio E agora eu passei aqui Agora eu vou pegar essa esponjinha Que fede muito Eu acho que eu nem vou passar com ela Vou passar com o pincel mesmo, né? Mas vamos lá, né? Fala muito neto Gente, eu tô muito ansiosa, entendeu? Quando eu fico ansiosa Ninguém me segura E eu já cheguei minha capinha toda Que é branca Eu já sujei tudo Sujei Sujei Eu tô com essa bolsa da jama Daqui a pouco eu vou dar pra ela Gostou da minha roupa? Não sei Eu tô me sentindo feia De rosto Se é cura doença Vai se tratar Tá com problema Aí não tem muito Que se possa fazer Mas eu gostei De roupa Ai Tudo isso pode mudar Pode ser Cirurgicamente Não precisa ser você, não Tá, gente? Beleza Vamos lá, então, gente Gente, vou assim mesmo Pra lá vier, né? Tô assim Eu tô me achando horrível Mas tudo bem, né? Tchau Tchau Oi, gente É outro dia E eu não consegui aparecer aqui Porque, gente, eu tava morrendo de cansaça Agora eu tô aqui com todo mundo aqui Oi, gente E eu vou contar um pouco pra vocês Como que foi Daqui Eu vou contar um pouco de cansaça Conta Do MC Pedrinho Gente Você tem uns takes aí De gravação? Eu consegui ver É... Era... Quantos segundos? Eu consegui ver segundos Do show do MC Pedrinho Porque ele Ele falou Vou chegar a 8 horas Era 7h46 e ele tava lá Eu não entendi o sentido disso, gente Ele falou Vou chegar a 8 horas 7h46 e ele tava lá Deixa eu nem comentar E talvez a mãe vai deixar os takes aí dos vídeos Do MC Pedrinho Do MC Que eu nem conhecia que tava lá Gente, eu fiz muita amizade lá, feio Tinha uma galera massa, né? Todo mundo me conhecia O que você tá xingando aí, Zinha? Não, é isso que ela veio É... Ele quer pegar o dinheiro Suspeito Dá pra mim Que é que eu faço piques do meu dinheiro Não, gente Pode dar pra mim que eu faço Eu copo 20% 20% Olha aqui De que resmata eu tô ouvindo? É teu, você tava usando Mas tu que tava usando o ônibus, não era? Era Então, ó Mas aí, pai O que aconteceu lá? Onde? Ela vi, é feio Ô mãe, era sério Ele falou Vou te buscar 8 horas Mas era... Cheguei lá Era 10 horas Mas 8, querida Eu sou assim Eu me adianto pra tudo Eu não chego depois do horário Nunca Isso nunca vai acontecer Na minha vida Que eu gostei Ai, tô atrasada Mas vai deixar os takes, né mãe? É Provavelmente os takes do show Passaram antes dessa sua vida Pra contar que já é outro dia Do outro dia Do outro dia E do outro dia Gente Quem fala do meu cabelo Do meu coque Nossa, não fala Do meu cabelo Se o pai foi cortar o cabelo A mãe ficou puta E falou o que que a mãe falou pra você, pai Ficou parecendo uma criança Não, não, não Antes disso Meu cabelo não vai O que que ela falou pra você? Pra que cortar o cabelo? Porque você não tinha Ela falou que tu nem tinha cabelo pra cortar Pelo menos o meu não é peruca Agora não é o seu, né? Porque, gente, ele viveu um ano de peruca Um ano Prótese Bota a utilizadora Ó, Felipe, era peruca Ó, faz a leitura labial Prótese capilar Mola a diferença Volta de novo Peruca Muito pobre Peia Gente, qual é a diferença Entre o charme e o funk? Qual é a diferença? Qual é a diferença de mega hair e peruca? É? A peruca é colada na cabeça E o mega hair também Também Fabi, não tinha couro cabeludo Gente, ele aqui, ó É porque tu não foi mais atenção, né? Gente, ele enfiava a caneta embaixo da peruca Pra coçar o... É sério, Felipe Vou me vingar É sério Comecei a me vingar de todo mundo aqui Já tô ligado Fala pro canal Fala pro canal O canal não vem, galera A Isa vai deixar o link aí pra vocês aí Vou tocar o terror em todo mundo O que que você fez? Eu vou me vingar de seus... Não, o que é que você fez? Acordei todo mundo de mãe Com a live fake Falei pra galera que tava fazendo uma live No primeiro vídeo do meu canal E todo mundo abavorado E a gente tá dando de chá Pra não ser antipático, né? Bom dia de chá Vai lá pra vocês Agora, gente, ó Vem cá, vira pra mim aqui Agora a gente tá ferrado Sabe por quê? Porque agora ele é youtuber Entendeu? Agora ele é youtuber O que, ó Me ferrei Agora ele é youtuber do próprio canal dele Agora é cortar cabelo e tudo E morreu Peguei Que era pra passar o pente desse vídeo ali E aí? Um e meio Você pegou o vídeo, Fabinho? Se tu falar números Eu vou dar uma reta Você pegou o vídeo? Calma, chuta Eu não tinha feito essa pergunta E pra ela Chuta, pai Aproveita o vídeo pra querer Chuta Chutei Pergunta, Fabinho Pode te perguntar pra lá ver Não, chuta Chuta, pai Chuta, pai Ela tava pedindo um chute, hein, Feijão Um chute, né? Já chutei três vezes? Chuta agora Nenhum Você pegou alguém? Que filha da puta? Chuta, mãe Não sei se ele pegou alguém Três Por que tu tá rindo? Um Quatro Chuta, pai Dois Isso Gente, você pegou duas pessoas Meu Deus Que filha da minha cara Arrastando a minha cara No deserto do Saara Pegou dois no baile Não vai mais pro outro Só com 18 anos agora Deixa tua chance Se você fosse burra Acabou Mas é isso, gente Se vocês gostam de pedir vídeo Vai deixando um like, né, mãe? É É Tô chocada Que você pegou dois Dizadora Você treinou Só dois, gente Acaba esse vídeo Que já não conchei de mais nada Beijo, até o próximo vídeo Tchau, amores Tchau, amores